E aí Passar na costela de carneiro Olha aí ó, quem é patrão é assim, fica sentado nenê Só olhando pro fogo Só olhando esperando a costela sair que é pra ser o primeiro a comer Quem é patrão é assim hein Patrão eu não sei meu patrão Acaba, acaba só Diga que você disse que não ia fazer o negócio que eu pedi Os bancos pra nós tirar a lei que tá sem nenhum Deixa você ser babão Babão não, eu não sou babão Mas já deu pra eles fazer, você fazia? Se eu pedi isso Passou não que o dedo dele vai rabutando Olha aí negado, carneirozinha, costelazinha Que é carneiro viu Só assado aqui na brasa Bora, bora, carninha de carneiro assado aqui na brasa Show de bola Olha a costelinha né nega Boa a costela, traz pra cá Entra agora a costela dessa daí, nem cachorro come Também não sobra Show Bora negado ó Melhor do que caviar ó Feijão com cuscuz Linguiça dentro do feijão Não sei se vocês já botaram Eu tenho essa ideia Eu boto a linguiça dentro do feijão, olha como é que ela fica ó Fica bem cozinhadinha assim ó, dentro do feijão Aí bota uma carninha de porco dentro do feijão também ó Pronto, esse aqui é nosso almoço hoje Não tem comida melhor que essa Na hora melhor que tem negado Olha ó Cuida, cuida, cuida Olha ó Tá boa essa daí caverna Tá show? Vai, vai roche aí ó, carninha Carna de porco é bom demais Quem tá importante é ele viu Nós esperemos ele chegar pra almoçar Cê já viu? Agora papai É verdade Hein? É verdade Só comer o que é dos outros E o que? Aquele peço que tá com vergonha macho Não vai lá pra mesa por que? Hein? Tá com vergonha ele tá? Tá com vergonha? Lá pra mesa macho, vai pra mesa Vamos comer todo mundo na mesa Bora pra lá Bora, lá pra mesa Lá pra nós tudinho Comer lá, deixa de coisa Bora pra lá, vai Comer lá na mesa Cê é doido comer no chão? Arrocha lá, senta lá na mesa Senta lá na mesa Senta lá na mesa que eu vou comer meu caldo de feijão aqui a hora Olha aí galera, o melhor óleo do Brasil O melhor óleo do Brasil Direto tá fazendo viana Derretendo aqui umas gordurazinhas de porco Fazer um ólezinho ó Olha ela tá doida pra por Quer pôr em cima de uma cadeira Pensa de uma galinha sabida Turma aí de Rodolfo Fernandes Aê negado Show de bola, vamos ralhando umas carreiras Aranda ali do Viana pra plantar lá né Verdade, verdade Tô querendo pegar uma pacurinha Vem buscar É, viu ralão Já fica registrado aí Meu amigo Paulo O maior veterinário que tem aqui na nossa região Momento diferente Vai com Deus meu amigo velho Vamos lá uma pedura aí Oi Bom Isso aqui é uma res negada morta Quem matou ela aqui Quem matou ela aqui foi a famosa Cascavel Aqui no sertão Deve enquanto a Cascavel faz uma vítima Que era uma nuviota Que era uma nuviota Cascavel Cascavel Deu uma mordida aí Embaixo dessas azeite Siga que tem muita Cascavel Morde Morre mesmo Vou ouvir caipira Negada, caipirazinha Olha aí Olha 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri